Três donos de equipes que promovem bailes serão investigados pela CPI. Um dos promotores de bailes, Romulo Costa, distribuiu na CPI cópias de uma fita com imagens de bailes tranquilos como uma festa de formatura. Os deputados da CPI do funk vão pedir quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico dos donos das equipes de som. Há até uma proposta para proibir os bailes. Para milhares de jovens, essas madrugadas explosivas são a única diversão, numa rotina pobre e de muito trabalho. Neste fim de semana, a polícia não registrou. Na Carepaguá, a pancadaria e a venda de drogas tinham dia e horário marcados. Fim da tarde de domingo no baile funk. Quem revelou foi um líder de galera que decidiu contar tudo o que sabe para a polícia. Nesta sala funcionava a enfermaria.